Aí ó Peto, ó, aí, não, no chão, no chão, no chão, no chão, aí deita, aí ó Peto, aí, peto feio, peto feio, é? É, nego, aproveita que tá tudo sujo, né? Vem aqui fazer uma visita pra esse cachorro ferido. Aí, aí, ó, amigo, ó, meu amigo, aqui ó, ei, deita, deita, aí, fica aí, fica aí, fica aí, nego, aí ó, aí, sem apavoramento, para, no chão, no chão, no chão, isso, no chão aí ó, aí no chão, faltam luz aqui pra caramba, mas tudo bem, né? Aqui, parou, parou, olha ele que é, aqui, o melhor menino fedido é, ui, fedidão, fedido, velho, não, chegou, menos um pouquinho, menos um pouquinho, menos, menos no chão, no chão, isso, aí ó, aí, não, ei, 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 ei,